Bom governo é aquele que é parceiro das pessoas, que cria as condições para cada um prosperar do seu jeito. Meu nome é Saulo, tenho 21 anos de idade, moro aqui na PN Circular, comunidade do Sereno. Eu tenho uma burgaria, uma lanchonete. Ninguém acreditou quando viu. Pô, faz milkshake, faça milkshake, faz morangolete, faça morangolete. Na minha comunidade tem. Antigamente eu nem abriria aqui, eu ia saber que eu ia perder dinheiro. Tava tiro toda hora, hoje em dia você não escuta mais pela pacificação que chegou na comunidade. Eu pude investir numa coisa que eu sabia que ia dar certo pela tranquilidade do local. Eu conheci a agência de microcrédito do governo do estado, que é a Gerrio. Eu tenho uma linha de crédito para pessoas que têm comércio e comunidade, estão abrindo. Eles botaram em prática o sonho que os comerciantes daqui queriam fazer. Então quando eu vi aquelas pessoas todas na minha loja, eu falei, pô, deu certo. Pô, vamos lá no Saulo, já senta na mesinha com a sua família, com o seu filho, de coxa para a rua. A hora que for, pode ser 10 horas, 11 horas, eu vejo aquilo ali como meu ouro. Está sendo meu sustento e vai ser da minha filha. E agora para frente é prosperar. Apoiar os empreendedores nas comunidades é um passo além da pacificação. O Saulo é um dos muitos beneficiados pelo programa de microcrédito do governo. A proposta do Pesão é expandir esse programa e bancar outros sonhos por esse estado afora. Aliás, o plano do Pesão para o Rio de Janeiro tem três eixos principais. Compromisso com a paz, mais qualidade nos serviços públicos e oportunidades para todos. Eu acho que oportunidade é quando você tem chance de melhorar a sua vida, de lutar pelos seus sonhos. Acorda cedo? É, junto com as galinhas, né? É. Eu trabalhava roçando, pancerco, o que me chamasse eu ia fazer. Eu falei, vou caçar um outro caminho. Eu tinha uma economia guardada, falei, ó, eu vou ter que ir embora. Aí meu pai não queria que eu fosse. Ele me cedeu um caraço de terra, plantei o capim, fiz a irrigação até que tá molhando lá. Aí acabou o dinheiro. Não deu nem pra terminar de fazer o corral, acabou o dinheiro. Como é que compra a vaca? Explicaram o projeto de genética e tal, fiz ele. Foi a única saída que eu tive pra comprar a vaca. Pegou um crédito de quanto? Eu peguei um crédito lá de 60 mil. É. 60 mil lá. Que você chega no banco e eles não te liberam um crédito desse. Um jurinho de 2% ao ano. Então... De pai para filho. É. Hoje a gente já tá chegando aí a mais de 600 milhões de litros de leite, né, vendo o que fez o incentivo a ajudar ao pequeno e ao médio produtor com crédito, como no Rio Genética, no Rio Rural. O governo tá trazendo essa facilidade ao produtor. Basta ele querer que ele consegue. Hoje aqui, eu imagino assim, eu sou um empresário. Essa aí chama como? Riqueza. Riqueza. Você conhece o nome de todas, meu? Todas elas. 16? 16. É. Riqueza, maestreza, jandaia. E aí, Romário, você ainda pensa em ir embora? Não, eu pensava, né? Pensava em sair daí. Hoje eu já não penso mais, porque tenho condições, chance de ficar aqui, né? O governo tem que servir pra dar oportunidade pras pessoas. Eu luto muito por isso e vejo o que uma oportunidade fez com você. E o melhor disso tudo, de ver que você quer continuar, quer continuar a crescer. Eu espero que daqui pra frente isso eu vou aumentando. O programa Rio Leite incentiva o produtor, ajuda a resgatar as cooperativas e traz as indústrias de volta pro Estado. Com isso, as oportunidades de trabalho chegam pra mais gente. Eu fiquei muito preocupado na época da crise, eu achava que eu tinha que sair de da Perú. A gente zerou o ICMS, a indústria que tava indo, a falência voltou. Quero ficar no meu Estado, na minha cidade, pra poder crescer. Com o interior forte, nós temos um Estado forte. Nestlé, Nissan, Hyundai, Land Rover, Ambev. Não faltam exemplos de empresas que nos últimos anos escolheram Rio de Janeiro pra investir. Nosso Estado recuperou sua força e credibilidade. O resultado apareceu. Mais de um milhão de empregos foram criados. 260 mil só no interior. E com o arco metropolitano, chegou a vez da Baixada a viver um novo ciclo de oportunidades. Novas indústrias já estão chegando. O arco metropolitano cruza a Baixada e abre caminho pras empresas se instalarem na região, criando novos empregos. O Rio de Janeiro se tornou o Estado que mais emprega no Brasil. E os salários na região metropolitana são os maiores do país. É que hoje, os trabalhadores do Rio estão mais qualificados. E isso é graças ao investimento feito nos CVTs. Eu quero ouvi-los, bater esse papo, ver sugestões, ver o que a gente pode avançar mais. Acho que essa questão da oportunidade, eu acho que é a primeira coisa, né? Quando você tem a técnica, você vê a responsabilidade que é. É a sua vida que está ali. Hoje eu não consigo me imaginar daqui a cinco anos sem trabalhar na área de alimentos. Mas eu acho ainda que a gente tem que incentivar as pessoas a divulgar mais isso. É por isso que eu estou insistindo cada vez mais da gente ter o ensino médio como você teve, mas ter o CVT do lado. A pessoa já sai com uma profissão. Nós temos 280 mil jovens hoje em CVTs. São 46 que nós fizemos nesses sete anos e sete meses de governo. Comecei fazendo roupa para minha neta. Hoje eu quero papel, eu quero uma fita no meu pescoço e eu quero modelar cada vez mais. Eu moro em Ilópolis e eu costuro para o pessoal de Madureira, o pessoal da Taquara, o pessoal da Barra. Lá no nosso CVT, eu fico admirado da dedicação dos professores, da diretora lá. Falando para a gente que não tem que ter idade para você fazer o curso. Eu faço técnico e estética no CVT de Nova Iguaçu. Eu me sinto. Porque a gente estuda anatomia, fisiologia, tudo muito detalhado. Gente, seu currículo lá, CVT, faz toda a diferença por experiência própria. E você, fazendo curso de pedreira? É, sim. Aonde? Aqui? Não, eu faço lá em Mangé. Quando eu falei que ia fazer o curso, muita gente falou. Você? Fazer curso de pedreiro? Fiz o curso de refrigeração, gostei, né? Aí comecei a atuar. Eu quero expandir agora essa área de abrir a loja, né? Eu sou aluno do primeiro CVT, o CVT de Saracu, né? Hoje eu sou empresário. E os CVTs fazem isso com a gente, dá essa oportunidade, nos dá essa condição de aproveitar as oportunidades. Os pequenos empreendedores, como tem vários exemplos aqui, né? A gente que tá começando, acreditem, dá certo. Tá dando certo. Com o que eu aprendi no CVT, eu nunca vou passar necessidade. Nunca. Porque eles ensinam a gente tanto trabalhar pros outros, como abrir o próprio negócio. Eu posso ser gerente de clínica, eu tenho um leque de opções. Eu vejo que a gente tá no caminho certo. É claro que ninguém tem a utopia de que resolveu tudo. Mas a gente mostra que pode ter um caminho. Nós não podemos perder mais uma geração. Então, o ensino profissionalizante é muito importante. Temos que botar ali o jovem com o ensino médio, saindo com uma profissão. Eu sou filho de um torneiro mecânico, que trabalhou na light 46 anos num torno, que me proporcionou eu chegar onde eu cheguei. Aqui eu vejo como a oportunidade é importante. Eu sou filho da oportunidade. O cara que tocou as grandes obras do Rio, que levou asfalto pra Baixada e São Gonçalo, e ajudou a gerar 1 milhão e 150 mil empregos, tem um plano pro Rio de Janeiro. Contratar mais 6 mil médicos, principalmente pediatras e ortopedistas. Levar a paz para Niterói, São Gonçalo e Baixada. Fazer o Guandu 2 e resolver o problema da água. Investir na formação dos jovens com os novos CBTs.